972 policiais trabalharam nas cidades do interior, mas a operação, incluindo a Delegacia do Silêncio, foi realizada em Teresina e Luiz Correia. Foram apreendidos um total de sete paredões em Teresina, três considerados de grande porte, um de Picos, outro de Sobral e um terceiro de Buriti dos Portelas. Já em Teresina, foram apreendidas dez caixas de som em automotores. O delegado é claro, a lei do silêncio é para ser cumprida em qualquer horário e período, incluindo no carnaval. Nós encontramos vários automóveis, tá certo? Uns com paredões funcionando e outros desligados. O que nós fizemos, Delegacia do Silêncio, Polícia Militar, equipamento do pessoal da equipe do Rony também acompanhando, nós conseguimos tirar todos esses carros, alguns foram apreendidos e conduzidos até a delegacia e feitos procedimentos. Tá certo? Então, foi um trabalho árduo, mas nós conseguimos. Reclamação há, porque, veja só, no Ceará hoje, no estado do Ceará, existe uma lei que proíbe qualquer carro de som trafegar na orla marítima, tá certo? E esse povo migrou para Luiz Corrêa. Realmente, nós tivemos muito, muito trabalho com o pessoal do Ceará. Mas, nada que a gente não pudesse ter resolvido a bom termo.